Tudo bom pessoal? Hoje estou aqui no meu cantinho favorito, lendo um pouco, pensando um pouco, tentando desenhar algumas coisas e eu queria falar um pouquinho mais para você nessa nossa série de quick tips. Eu estava pensando aqui sobre a questão do emprego no Brasil, eu fiz algumas contas, eu li algumas reportagens falando do custo para se manter um presidente nas casas oficiais, sabe quantos empregos existem hoje só para manter o presidente e o vice? E a estrutura do Congresso? Vocês sabem quanto é o orçamento de cada parlamentar? Vocês têm ideia disso? Aí eu fico me perguntando, parlamentar, legislativo, mas muitas vezes o parlamentar não tem nem sequer conhecimento de direito, mas ele está ali para fiscalizar e legislar. Me preocupo um pouco com isso. Mas tudo bem, não vamos discutir política, vamos discutir a questão imposto, emprego. Você sabia que mais da metade dos impostos que você paga? Eu vou colocar você, porque eu imagino que a grande maioria das pessoas que estão assistindo são empresários, são diretores de empresas, são pessoas empreendedores, são os que mais pagam imposto no Brasil. Classe média, classe média alta é a que mais sustenta, na minha opinião, é a que sustenta o país, mais de verdade. Vamos lá, você tem ideia de que 50% da arrecadação do país vai para pagamento e rolamento de juros, pagamento de juros e rolamento de dívida externa, impagável. Uma outra parte monstruosa vai para a manutenção da máquina pública que é absolutamente ineficiente. E aí você começa a olhar uma série de coisas que eu sempre me questionei isso no Brasil. Ok, sou a favor de Bolsa Família, Bolsa Auxílio, Bolsa Isso, Bolsa Aquilo? Sou até a página 2. Eu acho que existe sim uma população carente e que por uma questão humanitária, coração, a gente precisa ajudar essas pessoas? Ajudar sim, sustentar não. Eu me lembro sempre do meu pai falando, não dê o peixe, ensine a pescar. O governo não ensina a pescar. Se a pessoa ensinar a pescar, ela passa a raciocinar e na hora que ela passa a raciocinar, ela passa a questionar. Questionou? Hum, problema. Isso preocupa bastante quem olha de fora a sociedade da qual ele faz parte. Mas eu vou além. As pessoas lutam muito por direitos. O brasileiro adora direitos. Eu já falei isso em outros vídeos. As pessoas se acham titulares de direitos, mas se esquecem que são também titulares de obrigações. Ninguém que é uma obrigação. Quer direito. Funcionário, muitas vezes, quer os seus direitos. A CLT, para mim, é uma aberração jurídica. Por uma série de razões. Porque ela não pensa em momento algum em preservar o gerador de emprego. Ela não pensa. Muitas vezes, eu tive em audiências trabalhistas, como advogado, como empresário, e eu sei que muitas vezes, eu estive, eu tenho certeza que muitos de vocês também, em audiências trabalhistas, na qual o juiz virava e falava assim, ele nem pegava o processo. Ele falava, gente, vamos tentar um acordo? Mas acordo o quê? Eu juntei todos os documentos aqui. O empregado está mentindo. Está aqui as provas de que ele mentiu. O advogado, o advogado, inescrupuloso, do outro lado, juntando coisas que não existem, pedindo um milhão e topando um acordo por mil reais. Quantos de vocês já viveram isso? E a CLT, ela não pensa que se o empresário quebrar, acabou o emprego. Não só daquele que está pedindo aquele dinheiro, injusto, mas de todos os outros empregados que também trabalham naquela empresa. CLT foi escrita para ganhar voto. CLT foi escrita para garantir eleição, para garantir poder. Ela não foi escrita para proteger o trabalhador, porque ela não protege o trabalhador, ela mente para o trabalhador. Ela acha, o trabalhador acha, que ali estão os direitos e garantias dele. Não estão. A grande maioria das empresas que eu conheço, que serve 100% do que está escrito ali, tomam ações trabalhistas, injustas, incabidas, com o único objetivo de extorquirir o empresário e receber o seguro-desemprego. A CLT hoje, ela arrebenta o empresário, ela destrói o empresário. E o judiciário, que deveria fazer parte do poder de fiscalização e impedir que essas injustiças acontecessem, muitas vezes, fecha os olhos, superprotege o que muitas vezes está mentindo, não é todas as vezes, mas muitas vezes, a maioria das vezes, exagera-se ao máximo para se negociar o mínimo. Quantos de vocês já viveram isso? Hoje, as pessoas falam que o Brasil está sem emprego. Não, o Brasil está sem emprego por causa de uma legislação injusta, aplicada por pessoas injustas, extorquida por outros profissionais injustos e que hoje, o último que sair, apagamos. Porque, infelizmente, a nossa constituição que existe hoje não permite tirar uma série de coisas absurdas que foram concedidas. E o empresário, hoje, luta com o que ele tem e com o que ele não tem para sobreviver. E é tido como o bandido da sociedade. Todas as vezes que o empresário precisa pedir uma alavancagem financeira no banco, precisa ganhar um prazo, precisa negociar um prazo, precisa negociar um contrato, quantos de vocês participam de licitações? Esses contratos de licitações são imposições ou são negociados? Equilíbrio entre as partes. Quem empresário sabe do que eu estou falando? E quem empresário sabe que isso não vai mudar? Nem hoje, nem nunca, a menos que tenha uma constituinte nova. E o Brasil não tem maturidade hoje. Para hoje, fazer uma nova Assembleia Constituinte e mudar essa constituição que existe. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto